Olá, meus amigos e amigas, pessoal querido, um abraço a todos vocês. Vou deixar aqui o passo a passo da música Lilia. Em Em, ela pega os seguintes acordes. Em Em, que é a tônica, Ré, Dó, Si com sétimo, tá? Tá? Pega Sol, tá bom? Aqui ela está no Mi menor, pegando os acordes do campo harmônico, né? Do Mi menor, tá? Pegando o Si com sétimo, que também é do Mi menor, tá bom? Então ela é aqui, ó. A batida dela é muito fácil. Você bate uma vez o indicador e desce o polegar. Aí depois você sobe o indicador e desce. Aí desce dois polegar. Repetindo. Desceu o indicador, desceu o polegar. Sobe o indicador, desce e desce dois polegar. Primeira parte é... Indicador desceu, desceu o polegar. Aí vírgula, vamos para a segunda parte, que é... Subiu o indicador, desceu o indicador e desceu dois polegar. Vai fazer assim, ó. Tá vendo, ó? Só isso. Aí vai aqui, ó. Líria, tem os olhinhos verdinhos, foi para Ré. Tá vendo? Falou um B de carinho, foi para Dó. E prometem amor. Foi para o Si concede. Aí vem de novo. Amarte. Para mim, és o mundo, tua vida em fim. Ninguém nunca, jamais. Né? Ou o Dó. Do Ré pro Dó. A de amar tanto assim. Aí você vem aqui, ó. Te peço. Do Ré. Que não me deixe nunca. Se deixar, sou capaz. Sou capaz de morrer. Quando você falar isso aqui, ó. Te peço que não me deixe nunca. Se me deixarem, sou capaz. Dó. Você vê a palavra nunca no Sol. Me deixarem, sou capaz. Dó. Sou capaz de morrer. É com sétima. É. Si com sétima. Tá? Líria. Para mim, és o mundo. Um amor tão profundo, Dó. Ninguém jamais te dará. Então ela é assim. Líria. Tá no Mi menor. Teus olhinhos verdinhos, Ré. Fala um Mi de carinhos, Dó. Vou fazer tudo pra você entender. Prometo, hein, amor. Se conserte, mano. Amarte. És a vida, enfim. Tá vendo o Ré? Ninguém nunca jamais, Dó. Aí. Se conserte. Há de amar tanto assim. Aí você vai lá no Ré. Ó. Te peço. Aí vai pro Sol. E não me deixes mais, Dó. Se me deixar, sou capaz do Dó. Sou capaz de morrer. Si com sétima. Líria. No Mi menor. Para mim, és o mundo. É. E um amor tão profundo, Dó. Aí. Si com sétima. Ninguém jamais te dará. Aí no finalzinho você vai fazer, ó. Líria no Dó. Meu bem. Tá bom? Dó. Si com sétima. E menor. Então, se você pegou esse clássico lindo que é essa música, do Newton César, deixe seu like, se inscreva. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.